Querido diário, Abra minha janela e veja a natureza, Um verde de rara beleza, Uma bênção na minha cidade. Aqui eu estudo, tenho amigos, Meu pai trabalha e minha mãe também. Meu avô se cuida com muita disposição E diz que cuidar do corpo faz bem ao coração. Minha rua é bem segura, um sucesso! Meu pai diz que tudo isso é progresso. Aos domingos vamos à igreja, E ao entardecer as luzes já estão acesas. Tudo é tão bonito! Aqui somos felizes!